Olá pessoal, aqui é o Hermano e estou gravando este vídeo no dia 15 de setembro de 2020. Vamos trabalhar aqui com a disciplina de redes e computadores Zoom, curso de tecnologia em sistemas para a internet e o TFPR Campus Guarapava, Paraná. Neste vídeo nós vamos configurar uma topologia, já tenho aqui uma topologia já carregada aqui para a gente configurar. Então neste vídeo aqui nós vamos configurar essa topologia e no vídeo seguinte nós vamos trabalhar com protocolos da camada de transporte. Aqui nós temos uma novidade neste vídeo, nós temos um roteador aqui que nós não vamos utilizar ali a configuração do comando Linux padrão. É o Linux rodando, mas nós temos ali uma interface diferente que a gente chama de Quaga. O Quaga a gente vai utilizar, ele é um software que roda no Linux e ele é capaz de rodar diversos protocolos de rotamento. Algo que não seria tão trivial utilizando o Linux padrão para rodar alguns protocolos de roteamento. Então a partir de agora nós vamos trabalhar com um roteador com uma interface Quaga, certo? Falando um pouquinho sobre o Quaga, é o seguinte. Ele é uma ferramenta aqui, ele é uma ferramenta baseada no Zebra. O Zebra foi a primeira versão ali de um software ali que buscava representar ali uma interface like Cisco, igual ao iOS da Cisco. Então o Zebra foi ali até 2005, a intenção dele era ser muito parecido com o CLI da Cisco. CLI significa Command Line Interface, ou seja, por muito tempo aí os dispositivos da Cisco, até hoje ainda, os dispositivos da Cisco, eles predominam na parte de internetworking. Então muitos provedores utilizam aí, provedores de grande porte principalmente, utilizam dispositivos da Cisco, muitas empresas também de média e grande porte também utilizam esses dispositivos da Cisco para trabalhar com o roteamento IP. E o Zebra, na época, ele buscava fazer ali uma interface que ficou muito similar aos dispositivos da Cisco. Então é uma opção natural aqui que a gente queira configurar aqui, usar um software livre, em que a gente consiga aí representar o mais próximo possível de uma ferramenta de mercado. Mas só que o Zebra, em 2005, ele deixou de ser um software livre, GPL, e começou a ser comercializável. Nisso surgiu um fork do Zebra chamado Quaga, inclusive até o Quaga, que é um animal semelhante a Zebra aí. E o Quaga router agora é o software que nós estamos utilizando. Então esse é o nosso software. Aqui tem uma ilustração dele aqui. O Quaga é o software que está instalado no nosso sistema Linux e nós vamos utilizar agora. Aqui eu tenho um aviso de certificado inspirado, mas só para mostrar o site deles aqui. Então eles utilizam aqui, baseado no Zebra ainda, né? Baseado no Zebra, eles implementam vários protocolos de roteamento. Nós vamos estar utilizando esses protocolos de roteamento aí nas próximas aulas, nos próximos vídeos também. Bom, tendo aqui a topologia já trabalhando, nós temos um roteador aqui, rodando com a Quaga, vocês podem ver aqui. E nós vamos configurar esse roteador, são comandos novos, é uma novidade aqui para os nossos vídeos. E a partir daqui nós vamos começar a trabalhar também com um roteamento todo baseado em cima do CLI Zebra, que é o Quaga. Muito bem, vamos fazer o endereçamento desses dispositivos. Vou usar aqui uma rede 200 barra 24 e nós vamos subdividir essa rede 200 barra 24 em duas subredes. Eu vou ter aqui o roteador. Ele tem duas interfaces conectadas, ele tem entre H0 e H1. A gente não sabe ainda em qual dispositivo está conectado. Temos o micro A e o micro B, vamos endereçá-los também. E temos um servidor. Vou acessar aqui o roteador, já estão carregados aqui o micro A e o micro B e aqui está o roteador e o servidor. O roteador eu vou fazer o seguinte, olha, eu tenho... Agora eu não estou usando assim mais o Bash do Linux, Agora eu estou trabalhando com uma CLI. Então a CLI desse roteador aqui, eu posso usar alguns comandos, posso usar uma ajuda também se eu quiser, o Help. Não tenho comando Help, mas se eu apertar o Interrogação, ele me aparece aqui os comandos que eu posso utilizar com esse ambiente. E um comando bem comum aqui do meu ambiente é colocar ShowVersion, por exemplo. ShowVersion vai me mostrar a versão que eu estou utilizando nesse software. Eu posso ver o endereçamento IP nas interfaces. Eu posso fazer ShowInterface. Então eu posso ver aqui no ShowInterface. Eu tenho a interface ETH0, ETH1 e a Loopback. A ETH0 está down, desativada. A ETH1 está down. E a Loopback está up. Então quer dizer que está operando. A Loopback não interessa muito para nós aqui, ela é apenas um endereço IP local, né? É 127, classe A127-8. Então aqui nós temos duas interfaces para endereçar e ativar essas interfaces. Aqui tem o endereço MAC também dessas interfaces. Elas são muito... São um endereço MAC para cada interface. E eu posso ver também como está a tabela de roteamento. ShowIPRote. É o comandinho que me mostra a tabela de roteamento. Minha tabela de roteamento só tem a Loopback configurada. As demais rotas não tem nenhuma configurada. Então a gente vai trabalhar bastante com esses três comandos aqui, ó. Esses dois comandos, ShowInterface e ShowIPRote. Mas primeiro eu vou ativar a interface ETH0 e ver em qual... Em qual rede ela se encontra. Então vamos lá na... Nós vamos fazer aqui, ó. Configure Terminal. Porque eu estou no modo privilegiado aqui no meu roteador. Eu posso ver até quais são as configurações feitas no meu roteador. Quando eu estou no modo privilegiado. Mas a hora que eu coloco Configure Terminal, eu estou entrando no modo de configuração. Eu posso modificar o que o meu roteador tem de configurado. E vou acessar a interface ETH0. Agora eu estou no modo de configuração da interface ETH0. Posso colocar um endereço IP aqui. O comando para colocar o endereço IP. Se eu não souber os comandos, eu aperto a interrogação. Olha, ele vai me ajudando. Ah, ó. Tenho o comando IP. Posso colocar o comando IP. Posso usar IPv6 também. Se eu não sei completar o comando, eu coloco IP em interrogação. Olha só. Ele continua me ajudando. Ah, vou colocar IP e a address. Como que eu faço agora? Coloco a interrogação e diz o seguinte. Então, ó. Coloque o endereço IP nesse formato. ABCD barra M. Para colocar o IP e a máscara. Então vamos para o endereço IP temporário aqui. Não estou utilizando ali o endereço IP. Que eu vou atribuir na minha rede. Colocar 10.001 barra 24. E vou ativar essa interface. Aqui tem um comandinho interessante. Se a minha interface está desativada, quer dizer que ela está shutdown. E se ela está ativada, ela está no shutdown. Eu coloco um no shutdown para ativar a interface. Na verdade, esse é um legado dos comandos da Cisco. E é bem comum o pessoal usar o no shutdown. Podia ser um comando up. Mas nós temos o no shutdown. Ele mostra que a interface está ativada. Coloco um end aqui para voltar no comando privilegiado. Eu poderia usar o comando exit também. E vou verificar show interface th0. Vou ver só o th0. Vejo que em show interface th0. Agora ele está up. O endereço IP que eu atribuí aqui é 10.001 barra 24. E eu vou fazer um ping para 10.00.2. Deixei um ping rodando aqui para ver se aparece um arp em algum micro. Então vou ativar aqui. TCP dump. IFConfig. Perdão. Aqui é um Linux normal. IFConfig. TH0 up. TCP dump. Menos NI. ETH0. Vamos ver se aparece um arp por aqui. Não apareceu nenhum arp no micro. Isso possivelmente que essa aqui não é a TH0. Possivelmente é outra. Vamos lá no servidor conferir. Então IFConfig. TH0 up. TCP dump. Menos NI. ETH0. Se aparecer um arp por aqui quer dizer que o roteador tentou se comunicar. E foi exatamente o que aconteceu. Agora nós temos a TH0 está conectada com o servidor. Então eu já posso endereçar aqui. Vamos dizer que o servidor é a TH0. Então 200.0.1 barra 25. É o endereço IP do roteador. E aqui o servidor eu vou colocar 200.0.2 barra 25. Na TH1 eu vou colocar 200.0.129 barra 25. É o endereço IP que está ligado aos micros. E aqui eu vou colocar o endereço IP do micro 1. Micro A 130 barra 25. E aqui 200.0.131 barra 25. Isso aqui já deve funcionar com todos os meus dispositivos nessa questão de roteamento. Volto a configurar o roteador. Vamos endereçar as interfaces agora corretamente. Estamos lá. Configure terminal. Interface ETH0. Posso colocar o IP novo que ele vai substituir aquele IP anterior. IP address 200.0.1 barra 25. Não preciso fazer o Notedown, porque já está ativado a interface. Coloco um exit aqui e vou entrar na outra interface agora. Interface ETH1. IP address 200.0.0.129 barra 25. Pronto. Coloco um exit aqui. Mais um exit. Vou fazer aqui um show interface para ver todas as interfaces. Vejam a ETH0 está up. A ETH1 está up. A ETH0 tem dois endereços IPs. E aqui a ETH1 tem um endereço IP. Isso aqui é um problema. Ele não sobrepõe que nem o Linux. A gente vai lá e substitui o endereço IP. Apenas se eu errei o endereço IP, eu vou lá e substituo. Então aqui no meu CLI, eu vou ter que entrar na ETH0 e remover aquele endereço IP 1001 que eu usei temporariamente. Não tem problema. Vamos lá. Então, configure terminal. Interface ETH0. No IP address. Isso aqui é legal. Quando você não quer um comando no CLI, isso aqui é bacana. Você coloca um no na frente e ele remove aquela configuração que você não quer mais. 1001.24 Aguardou um show interface. Vocês vão ver que eu removi esse endereço IP. Então está aqui. Agora só tem o 2001.25 e 2001.129.25 Outro comandinho interessante é o show IP ROT. As duas rotas já foram atribuídas automaticamente. Como a gente tem aqui só dois do Minus Broadcast, a gente não precisa adicionar novas rotas. Aqui nos próximos vídeos a gente vai precisar colocar mais roteamento utilizando essa ferramenta. Mas aqui eu não preciso atribuir mais rotas. Vamos fazer o seguinte. Então vamos acessar aqui mais uma informação interessante do roteador. Lá no configure terminal. Tem o comandinho aqui, IP FORWARDING. Esse IP FORWARDING, ele me diz, se eu der um enter nele aqui, ele vai ativar o roteamento. E se eu colocar no IP FORWARDING, ele desativa. Mas como é uma CLI de rotador, eu não precisava ter feito esse comando aqui. Ele já está ativado o roteamento. Então ele já está funcionando o roteamento. Show IP FORWARDING. Ele me diz aqui, IP FORWARDING IS ON. Está ativado. Esse IP FORWARDing eu não precisava ter executado esse comando. Aqui ele já estava sempre ativado. Muito bem. Isso quer dizer agora que o roteador já está pronto. Já a configuração dele já foi feita. Então fica aí nossos primeiros comandos com uma CLI diferente. Agora no Linux aqui não foge do padrão. Então vamos lá endereçar o microai, ifconfig, th0, 200.0.130 barra 25, up, rote, add, default, gw. O gateway aqui vai ser o 200.0.129. Posso deixar um ping aqui para o 200.0.131 só para ver se o micro-b já vai funcionar de imediato aqui. ifconfig, th0, 200.0.131 é o micro-b, barra 25, up, rote, add, default, gw. Já pingou lá o micro-a, já pingou o micro-b. Agora 200.0.129. Esse aqui é o roteador. Vamos fazer um ping lá no roteador, ver se está ok. Vamos ver se o roteador está respondendo, já está respondendo. E vamos deixar um ping rodando aqui para o 200.0.2, que é o servidor. Depois a gente volta aqui para ver se o ping está funcionando. Agora o servidor aqui já deve estar pingando o roteador, ó, 200.0.1. Ah, eu não enderecei ainda, óbvio, né? Estou com o endereço IP antigo aqui, hein? Então eu vou arrumar o endereço IP, estou com... Não, eu não tenho nem endereço IP antigo aqui, eu não coloquei endereço IP nenhum, então só ativei. ifconfig, th0, 200.0.2, barra 25, up, rote, add, default, gw.200.0.1. Pronto, aqui o micro B já está pingando o servidor, né? O servidor já está... Vamos fazer um ping dele aqui para ver se ele alcança o roteador. Vamos ver se ele alcança o micro A, que é o 130. Olha lá, já alcançou também o 131. E está recebendo o ping também. Olha lá, recebendo o ping do micro B. Muito bem, pessoal, a configuração é essa, basicamente é isso. Nós temos aqui o nosso roteador aqui com uma ferramenta nova, nós temos aqui alguns comandos novos. A partir daqui a gente começa a evoluir aqui com essa ferramenta e nosso objetivo agora é utilizar essa topologia para fazer alguns testes aí com o protocolo TCP e protocolo UDP, que são os protocolos de camada de transporte. Obrigado pela atenção, até o próximo vídeo.